Olá, meninos, bom dia. Novamente estou aqui, a professora Felícia. Tudo bem com o rosto? Ok. Meninos, prestem atenção. Hoje a professora Felícia vai trabalhar com o rosto na disciplina de representação matemática. Mas antes de entrar e começar a aula, a professora vai ensinar uma canção. Prestem atenção à canção, tá, meninos? Ok. A professora vai começar, então, a cantar. A minha mão tem cinco dedos que me ensinam a contar. Mas na hora dos deveres, todos querem trabalhar. Ok, meninos, gostaram da canção? Muito bem. Eu vejo que os meninos já estão muito felizes, porque gostaram da canção. Prestem atenção. Meninos, hoje vamos estudar a disciplina de representação matemática. Temos como nosso assunto estudo dos números 4 e 5. Meninos, meninos, se recordam dos primeiros números que nós aprendemos? Ok. Aprendemos o número 1, aprendemos o número 2, aprendemos o número 3. A professora vai colocar 1 por 1, 4. E os meninos, lá em casa, vão começar a cantar os primeiros números que nós aprendemos, tá, meninos? Lá vem o número 1. Número 1. A seguir vem o número 2. E por fim, por fim, por fim, vem o número 3. Ok. Vem o número 3. Meninos, vamos contar os números. Prestem atenção. Um, dois, três. Tem quantos números? Três, não é? Vamos. Um, dois, três. Os meninos prestaram atenção na canção? O que a canção dizia? Ok. A minha mão tem cinco dedos. E esses cinco dedos nos ajudam a fazer todas as atividades de casa, não é? Mas os meninos, caras, sentar, prestar atenção aí no quadro, tem o número 4, o número 5? Não tem, não é? Mas os meninos, quando levantam as mãozinhas, conseguem contar até 5. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, não é? Mas aqui no quadro, se vocês prestarem muita atenção, prestem atenção, vamos contar. Um, dois, três. Só tem três momentos, mas a cursora, na canção, a canção dizia que a mão tem cinco dedos, tem cinco dedinhos. Então, quais são os momentos que faltam para completar a nossa canção? Quantos números faltam? Ok. Falta o número... Ok. A menina é entenda que se falta o número 4. Pois é. Vamos pegar, então, o número 4 para completar a nossa enumeração. Ok. Está aí o número 4. Mas a canção só dizia B4? A mão tem cinco dedos. Então, falta o número 5. Ok. Acabamos de completar a nossa enumeração. Agora está completo. Tem cinco. Está aqui o número 5. E colocamos a mão número 4. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos contar novamente, meninos. Prestem atenção. Vamos contar para a cursora. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos separar os números que vamos estudar hoje. Porque já tivemos o número 4, o número 1, o número 2 e o número 3. Então, vamos separar o número 4 e o número 5. Vamos separar. Vamos colocar aqui o número 4. E vamos colocar aqui o número 5. E esses números vamos estudar. Porque nós já aprendemos. E os meninos já sabem escrever esses números. Não é, meninos? Ok. Ficamos somente com o número 4 e o número 5. Agora, vou pedir aos meninos. Vou pedir aos meninos que se levantem, por favor. A professora já está em pé. Vamos levantar. Vamos tirar um bocadinho frio. Vamos. Ok. Os meninos já estão em pé. Então, a professora vai dar as costas aos meninos. Prestem atenção. Vamos levantar as mãozinhas. Porque vamos desenhar o número 4 e novamente o número 5. Já levantaram as costas dentro. Ok. Vamos fazer o número 4. Abaixo. Para o lado. Para cima. E baixar. Voltamos. Vamos. Baixar. Vamos ao lado. E vamos cortar. Formamos o número 4. Formamos o número 4. Agora, vamos formar o número 5. Prestem atenção, meninos. Quem sentou, levanta porque ainda não terminamos. A professora vai levantar uma mãozinha. Vamos indicar o indicador. Vamos fazer uma seta bonita. Vamos baixar. E vamos formar a barriguinha. Formamos o número 5. Vamos fazer a seta. Vamos baixar e vamos formar a barriguinha. Ok, meninos. Formamos o número 5. Agora, vamos passar no quadro. Prestem atenção. Já pegaram os cadernos? Ok. Já estão com os lápis? Ok. Agora, prestem atenção. A professora aqui vai passar por cima dos números. e os meninos em casa também vão passar, tá? Porque a professora depois vai enviar atividade e para os meninos também puderem passar por cima. Prestem atenção. Ok. Vamos. Fechar. E descer. Descer. Vamos para o lado. E vamos baixar para fechar o número 4. Vamos fechar devagarinho. Ok. Fechamos. Formamos o número 4. Vamos. Ok. Fechamos o número 4. Agora, vamos para o número 5. Porque o número 5 tem uma barriguinha. Não é, meninas? Vamos. E vamos chegar na barriguinha. Devagarinho. Devagarinho. Ok. Fechamos o número 5. Vamos novamente. Aqui a professora está fazendo um bocadinho. Mas, mas os meninos em casa. Vem fazer com mais calma. Senão, o número 5 não sai nada bem. Ok. 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 Vamos fechar. Vamos fechar a barriguinha do 5. para formar. Ok. Formamos. Vamos. Vamos. O que é? Tem que ser de barriguinha. Para formar bem a sua barriguinha. Ok. Acabamos de passar por cima do número 5. Formamos o número 5. Não é, meninos? E temos aqui o número 4 e o número 5. Meninos, gostaram da aula de hoje? Ok. Então, a professora vai deixá-los uma tarefa. Prestem atenção. Meninos, recordam-se que aprendemos hoje. Ok. Aprendemos os números, não é? O número 4 e o número 5. Então, a professora vai deixar aqui essa tarefa. Isso aqui é a tarefa. Os meninos vão poder passar por cima. Meu bem, passa por cima. Vão poder passar por cima com a ajuda da mamãe. Vão poder passar por cima com a ajuda da mamãe, ou do papá, ou do maninho. Depois de passar por cima, o menino já vai ter algumas mocinhas de passar por cima. Então, o menino vai poder passar para a segunda fase. Que ele faz igual. A professora escreveu aqui. Faz igual, meu bem. Com a ajuda da mamãe, ou do maninho, vai fazer igual. Depois de você passar por cima do número 4. Aqui tem o número 5, não é? Porque nós também aprendemos hoje o número 5. Aqui vai passar também, com a ajuda da mamãe, do papá, ou do maninho. Vai passar o número 5 com muita calma. Porque se você não passar bem aqui, o número 5, não vai conseguir fazer igual que a professora fez aqui. Tá, meninos? Vai passar por cima com muita calma. Por cima do número 5, com muita calma. Com a ajuda da mamãe, com a ajuda do papá, ou do maninho. Se alguém não tiver ocupado, então vai ajudar, tá? Vai passar devagarinho. Porque se a menina não passar aqui devagarinho, não vai conseguir passar no número 5. Ok, meninos? Ok. A professora vai se despedir quando começa a voltar. Tchau. Beijinho. Não se esqueça. Lavar sempre as mãos com água e sabão. Beijo. Beijo.